E aí galerinha ligada no canal da Estúdio A, uma reportagem diferente essa semana no Estúdio A Esporte, já que nossos esportes estão todos parados, né? Então, para nós seguirmos com a nossa programação, poder passar para vocês algumas informações diferentes. Estou aqui com o Dr. Dionísio, o Dr. Dionísio que é médico, proprietário da Academia de ONU, onde nós estamos presentes neste momento, atleta de jiu-jitsu e mestre em capoeira. Doutor, com o coronavírus, como é que ele está afetando os esportes aqui em Itapiranga? A gente vê que aqui está tudo parado, né? Como é que ele vem afetando os esportes em geral em Itapiranga? Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. O esporte, como a maioria deles são coletivos, e essa onda do coronavírus, as pessoas têm que ficar em suas casas, então foi decidido totalmente fechar a academia em qualquer tipo de esporte, não é aconselhável fazer em grupos, né? Porque pode ser da transmissão do vírus. Dr. Dionísio, uma grande discussão em TV, nas redes sociais aí, até via reportagens do pessoal, ah, o pessoal está caminhando em São Miguel, está caminhando na avenida. A questão sobre os esportes individuais, né? O decreto do governo e a orientação que eles dão é que não é para fazer caminhadas, corridas, ciclismo, tênis, né? Também é individual. Ou por que não está realizando esse tipo de atividade neste momento? É uma boa pergunta. Porque a orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde é ficar em casa, né? Ah, mas eu vou caminhar, vou caminhar sozinho, não vou contaminar ninguém. Pode contaminar sim, porque você pode estar caminhando na rua sozinho e na sua frente, dois, três metros, tem uma pessoa que esteja contaminada pelo vírus e essa pessoa tosse e vai ficar as partículas no ar. E daí no momento que você está caminhando, você cruza para essas partículas, as partículas vão penetrar nas vias aéreas superiores e você já está contaminado pelo vírus. Então, por isso que está desaconselhável a saída de casa. É para as pessoas ficarem em casa. Não é para visitar o vizinho, não é para tomar chimarrão com o vizinho do lado. As crianças, não é para brincar com as crianças do vizinho. Porque as crianças do vizinho podem estar contaminadas e o seu filho levar a contaminação para a sua casa. Na sua casa vai ter o que? O seu avô, sua avó, outras pessoas. E para as pessoas idosas, esse vírus é altamente letal. Então, pessoas idosas, acamadas, não devem receber visita. Vocês não devem receber visita nas suas casas. É só a família que mora na casa. Por isso que os esportes individuais no ar livre estão desaconselhados a fazer a prática. E o pessoal, por exemplo, que tem muitos que estão trabalhando na JBS e quando voltam para casa, o que eles devem fazer? Logo ir para o banho antes de manter algum contato com o familiar? A JBS adotou protocolos, protocolos de defesa dentro da empresa. Pelo que eu soube, eu não sou mais médico de trabalho da empresa, então eu não sei te dizer com detalhes. Mas eu fiquei sabendo que eles adotaram protocolos de entrada, protocolos de saída. Então, o médico de trabalho que é responsável por isso, seria uma pessoa melhor para te explicar. Eu não posso te dizer nada sobre a JBS. É, eu coloco a pergunta que a minha esposa é uma das funcionárias. Ela chega em casa, já vai direto para o banho antes de qualquer contato com os familiares. É também uma indicação de quem tem que trabalhar fora e chega em casa. Doutor, agora é sábado, 11h20 da manhã. É só passar alguns números para o pessoal que está nos assistindo. No Brasil, 986 casos confirmados com 12 mortes. Santa Catarina tem 40 até o momento com 361 casos em investigação. No mundo, são mais de 260 mil casos com mais de 11 mil mortes. Por que eu trouxe esses números? Eu queria fazer um comparativo e o doutor Dionísio pode nos explicar. Por exemplo, a gripe em 2020 em Santa Catarina, 158 casos com 12 mortes. Doutor, por que a diferença, por exemplo, dessa quarentena para o Covid-19 e para a gripe não é tão assim, não existe esse tipo de atividade, ter que ficar em casa por causa das gripes, apesar do número de casos? É o seguinte, a gripe, a influência, o HN1 continua causando óbvio, continua. Só que as pessoas já têm uma maior proteção, a imunidade das pessoas já criaram uma proteção natural contra esses vírus. Então, por isso que esses vírus, a influência e o HN1, ele já não é tão letal como é o Covid-19. Porque o Covid-19 é novo, ele entrou. O corpo de vocês, o meu corpo, o teu corpo, não conhece ele ainda. Então, não tem defesas formadas para esse vírus. Por isso que a letalidade no começo, agora nós vamos ter uma curva, uma ascensão muito grande, como tu falou, ontem eram 20 casos, hoje são 40. Então, o Ministério da Saúde, vocês terem uma ideia, pensavam que Santa Catarina ia demorar dois dias para chegar no dobro, demorou um dia. Então, isso está mostrando que a curva está tendo uma ascendência muito grande. Amanhã pode ser o dobro e assim por diante. Então, por isso que eu reforço, é importante ficar em casa. O nosso corpo ainda não conhece esse vírus. Então, quando o corpo da gente não conhece esse vírus, as defesas, o exército de defesa do nosso corpo não está preparado. Então, ele entra e ele já ataca, ele já vai para os pulmão e ele já faz um grande estrago. Agora, se eu estou na rua e pego uma influência, o meu corpo já teve contato com influência. Ele já tem defesas organizadas dentro do corpo para se defender contra o HN1, contra a gripe influência. Por isso é essa a diferença. Por isso que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com essa curva ascensão. O que acontece? Se tiver muitos doentes aqui em Itapiranga, precisando de respiradores, a gente não tem. A gente tem quantos respiradores no hospital? Se tiver 10 pessoas, a gente não vai ter para 10 pessoas, a gente vai ter para 3 ou 4 pessoas. Entendeu? Então, é por isso que a gente não quer que as pessoas fiquem doentes a ponto de ter que ir para o hospital. Hoje eu estou de plantão, para vocês terem uma ideia, e já foram consultar por causa de vômito, por causa... As pessoas não estão levando a sério. Não é para sair de casa. E outra coisa, o momento que vocês forem para o hospital, não é para ir bando. Eu não sei por que vai 5 ou 6 pessoas acompanhando uma. É aquela pessoa doente, no máximo, ir para o hospital para consultar. Por favor, fiquem nas suas casas. É a melhor defesa, hoje, que nós temos contra o vírus. E se precisar ajuda médica, não é para ir 3 ou 4 dentro de um carro. É aquela pessoa que precisa da ajuda médica e se não sabe dirigir uma a outra. No máximo, pessoal. Nós temos que parar com essa mania de fazer visita em hospital. Não é para fazer visita em hospital. Teoricamente, o hospital vai ser um ambiente contaminado. Então, não é para ir lá. De jeito nenhum. Mesma coisa, as unidades nos postos de saúde. Por favor, só vai ser necessário. E não é para ir 3, 4 pessoas. Às vezes, é um doente e 5 acompanhantes. Isso não existe mais, pessoal. É para ficar em casa. É em casa. E esse recado vale também para os supermercados, pessoal. Vai um por família no supermercado. Compra tudo o que precisa rapidinho e vai logo para casa. Supermercado, farmácia, tudo. Uma pessoa circulando só, pessoal. Não pode sair de casa. Tem que ficar em casa. É reclusão. Ah, mas por que tem que ficar em casa? Porque aí você tem uma pequena chance de pegar esse vírus. E também, se você já tem com ele, você não vai distribuir para outras pessoas. Imagina uma fila no supermercado. Aí uma pessoa tosse no supermercado. Todas as pessoas que estão a 2 metros dele vão pegar o Covid-19 também. Então, pessoal, muito cuidado. E esse é um apelo que a medicina faz, que as autoridades do Estado e do município e do país estão fazendo. Então, é a primeira vez que acontece isso para nós, no nosso país também. Então, é diferente. E realmente, é só nós fazer cumprir, fazer acontecer. Doutor, para nós encerrar aqui, já que tu está de plantão, também não vamos atabalhar o teu trabalho. Quem está em casa? Qual a sugestão, então, para que tipo de atividade física fazer? Ah, pode fazer um apoio, um pé de finelo, né? Movimentar o corpo. Quem tiver um pátiozinho, vai no pátio fazer a corrida, né? Aproveita essa interação com a família, brinca com os filhos, né? Porque a gente também tem que manter a saúde mental. No meu Instagram, que é doutor Dionísio Underline Nunes, tem ali várias dicas. E também tem um site, para aquelas pessoas que estão se sentindo deprimidas, tristes e não poder sair, tem um site que eu publiquei ontem, que é muito legal, de psicólogos que estão à disposição para conversa online, né? Também eu coloquei os vídeos hoje da minha professora de infectologia da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu me formei, né? Que tem um site lá, se você quer tirar dúvidas, também pode entrar nesse site, que eles estão online, né? 24 horas, esses professores da Federal de Santa Maria. E para os meus pacientes, eu deixei meu telefone, para a gente estar autorizado hoje a fazer consultas online, né? Então, pode mandar o WhatsApp, qualquer dúvida sobre o vírus, também pode entrar em contato comigo, que nós estaremos tirando suas dúvidas. Eu e a minha esposa, a enfermeira Jamília, a gente está estudando bastante sobre isso, para nós manter todos os dias atualizados e trazemos novidades para os nossos pacientes, tá? Mas, continuo, fique em casa, não receba visita, por favor, cara, é isso que não vai disseminar o vírus. E o pessoal que está em casa, eu já estou há dois dias praticamente só em casa, só fui no mercado e agora vindo fazer essa matéria para vocês, não ficar também 24 horas por dia ligado só no noticiário da Covid, né? Tem filme para assistir, tem desenho, assista a outras coisas para a tua cabeça não ficar tão, também assim, nessa questão da... Saúde mental, né? Contra o que nós fizemos ontem. Mude um pouco o seu cardápio, usar dramas, né? É, ontem a gente fez um brinquedo com o nosso filho, com o Fernando, a gente pegou, foi jogar banco imobiliário, eu ensinei ele a jogar o War, que é um jogo que eu jogava com a criança, que é um jogo legal, né? Também para as crianças, entrem no site da Fábrica Castelo, né? Que tem várias coisas, vários joguinhos para as crianças, para baixar no computador, é bem legal. Eu sei que a criança, ela fica muito nervosa, ela fica... Eu sei para o meu filho que vivia de bicicleta pela rua aí, né? Ter que ficar em casa é difícil, mas infelizmente tem que ficar. Mas é aí, é bom explicar para as crianças o que está acontecendo, que elas entendem um pouquinho. Hoje de manhã mesmo, abri a janela da sala, meu menino falou, pai, não abre, que pode entrar o coronavírus. Eu disse, não, filho, não é assim que funciona, né? Então, eles também ouvem a TV, ele tem quatro aninhos, eles escutam, quem assiste, fala, então, atento às crianças, beleza? Dionísio, obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. E assim que a gente puder sempre trazer mais informações para vocês e queira, queira, Deus e queira, os humanos aí que façam a sua parte também, né? Sim. Para que o quanto antes podemos voltar a fazer atividade física, que é o que nós mais gostamos aí de fazer e apresentar para vocês. Beleza, galerinha? Até a próxima, se vemos, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.